Oi Fala galerinha do YouTube tudo bem com vocês, hoje para não variar viemos aqui no clube de tiro já achamos várias cápsulas aí só no olho né cheguei aqui mesmo já tinha um monte até acabei não gravando aí eu pensei assim não vamos mostrar para a gurizada né cada vez que eu venho aqui vai sair um videozinho de detectorismo também né a gente sempre faz os vídeos de tiros aí depois acaba uns vídeos de tiros e vamos para o detectorismo né porque a gente acabou perdendo várias cápsulas ali ó vou fazer um history ali para o Instagram quem não me segue primeiro link descrição clica ali no link gurizada é de selecionar para o Instagram e me segue lá vocês vão ver em tempo real aí os a produção dos vídeos e tudo mais tá bem eu acabei perdendo umas cápsulas então eu digo não vamos ter que ir lá procurar então vou mostrar para vocês vou deixar um pouco mais onde tiver mais né aí eu mostro os achados e no final mostra o completo quantas que saíram né tá bem lembrando aqui agora ele tá usando um equinox 600 da mine lab é um aparelho canadense aí show da bola sensacional tá então vamos vamos pouco aí vamos revisar esse stand aqui e depois vamos lá para os outros tá bem bom pessoal nosso primeiro achado aqui uma cápsula olha o jeito dessa cápsula coisa confesso aí que não conhecia e ai me bugou aqui gurizada ó cbc 556 só que olha só o jeito que ela tá ela tá mais curta e tá com gargalinha aqui olha se alguém conhece calibre aqui quem é que transformou esse cartucho porque ele é um 556 5.56 cbc só que olha o jeito que ele tá aqui o gargalo ó muito estranho agora se alguém soubesse calibre aí deixando os comentários aí tá bem só para lembrar que não foi só um que eu achei eu achei uns 5 ou 6 todos iguais no final do vídeo vou mostrar para vocês beleza aí ó mais um achado esse aqui é o 308 win ou 762 por 51 tá olha o tamanho esse louco velho tia novinho aí um disparo só tá louco nossa primeira aqui ó foi de ponto 40 agora já a primeira saindo aqui do stand talvez tenha mais mas que eu fico contente mesmo quando é 9 milímetros e aí a gente fica contente né pelo menos a gente pode gastar bastante nas caçadas né caçando já vale a gente pode dar vários tiros aí perder cápsula que a gente tem para repor né se não tiver tem comprado aí a nossa segunda que acabou de sair do sinalzinho 16 foi de 380 igreja tá bem ali olha só que o pinpoint é porque é uma cápsula aí que o cara não enxerga e de jeito nenhum e ela se o cara tem terra e duvido chegar lá ó e a é o meio que difícil e deixar uma íntegra aí para vocês seu lugar eu já fiz senão vem o freio também atirar de novo aqui ó, acabou que não perderam mais, assim que eu enxergar um sinal eu volto com vocês. Tem tudo pra ser uma garota, vamos ver se não enxerga ou no visual. Não, olha, no visual não enxerga, ali ó, viu só? 9mm Luger, essa nós gostamos de achar, tá? Essa 9mm é com nós mesmo, show de bola, vamos lá, agora mesmo, dei uma 40, 380, 9mm, 105,6 e 7,62. Foi uma de cada um, inédito isso, gurizada, inédito, uma de cada calibre. Agora daqui pra frente, só falta nós achar uma de 45, ACP, né? E aí vamos repetindo as que a gente já achou. Olha aí, gurizada, ó, e essa é das minhas, a gente já perdi tudo aqui, ó, e já tô recuperando, show de bola. Vagadinho a gente vai tentando aqui. E vamos achando. Bom, pessoal, mudemos da stand. Vamos ver se aqui vai ter alguma coisa. Tá bem limpinho, pelo jeito talvez não tenha, né? Mas aqui são um, dois, três, quatro, ó. São quatro stand, que a gente sempre faz. Vamos tentar. Se tiver logo vai sair uma aí. Quando é bem limpinho assim, sinal que eles roçaram, aí o pessoal vem catar aqui. Ó. Ele é mais difícil de encontrar, aí. Se encontrando eu volto com vocês. Olha aí, ó. Nossa primeira. Nove milímetros. Tá pouca aí, gurizada. Confesso aí que hoje, se deu dez, foi muito. Nós vamos tentar na íntegra aí, mais um. Se tem uma, tem outra. Ela nunca tá sozinha. Nunca tá sozinha, então. E tava sozinho, gurizada, olha só. Se o pessoal vem usar, eles botam lona aqui, ó. E aqui ela limpa. Olha aí, tá andando o tiro ali. Bala e bala. Pouca coisa fica, ó. Deve ser um. Não for um projétil, é uma. Aqui, ó. Nove milímetros. Nove milímetros, ó. Se escapa alguma que entra no meio da brita. Ali, ó. Aqui é 380. É. 380 alguém esqueceu. Tiraram há pouco tempo. Tá bem, por cima. Ó. Ó, ele não dá pra se ver, ó. Ué, cadê? Em algum projétil, geralmente eles ficam por cima da terra e dá o mesmo sinal da cápsula. Ó. Outro projétil. Outro projétil. Vamos aí, tô achando eu volto com vocês. Acabei de chegar no outro aqui, gurizada. Outro stand. Maioria 380. Teve prova aqui. Talvez tenha bastante coisa aqui, não sei. Vamos tentando. Ó. Deve ter o sinal aqui, ó. Aqui. Deve ter outra pra cá. Aqui, ó. Mais duas. Uma 9 milímetros e uma 380. Pra quem não sabe, uma é maior que a outra. 380 é 2 milímetros mais baixo. Tá. 9 milímetros é... Lá tem outra, ó. Dá pra ver outra. 9 milímetros... 9 milímetros... Não. 380. Deve estar cheio. Aqui, ó. 380. Aqui. Ela fica um depeto, não enxerga. Parece uma brita. 380. Ó. Aqui, ó. Mais uma. Maioria 380. Aqui já não tem. 22 mora. Ó. Deve ter uma no meio dessa xerca aqui. Às vezes elas estão escondidas, né? Meu Deus do céu. Vamos indo. Vamos ver o que que dá. Aqui, ó. 9 milímetros. Aqui vai ter meio que bastante. Deve ter outra. Sai, boca velha. Deve estar enterrada, pelo jeito. Vamos ver. Tirar... Tirar dúvida. É uma jaqueta de... Uma jaqueta de cápsula. De projétil. Como fica a cápsula. Recém passei aqui, ó. Tem uma. Tem outra. 9 milímetros ainda. O aparelho tá estrante. Outra, ó. 380. Não é só estojo de 9 milímetros, né? O pessoal deixa aí jogado, né? Cartucho de 12. Aí, ó. Vamos levar também. Vamos ajudar a limpar o clube. E a gente utiliza também, né? Na recarga. E assim, vamos indo. Aquele lá eu já fiz todo. Não encontrei mais nada. Não vi muita vantagem. Esse aqui é uma mina de 22. Ó. Meu Deus do céu. O pessoal já dá algum tiro aqui. Creta. Mas vamos tentar, então, aí os 9 milímetros. Nosso objetivo. Deve ter um. Ali, ó. Pelo barulho, era uma capa de... Um metal de uma... Jaqueta de uma munição. De um projétil. Ó. Nada ainda. Aqui. Tá pouco a cápsula, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. 2,9 milímetros. Viram? 3, então. Aqui deram um tiro e não juntaram. Tá bom? Vamos. Vamos vendo. 4,9 milímetros. 14. Beleza, vamos lá. Mais uma. Será que dá algum tiro aí, garota? Inxaria. Da 12 aqui, varou, varou. Nossa, da 12 varar tudo. Que loucura, hein? Que loucura, hein? Tá louco. Olha aqui, ó. Chorou. Olha aí, pessoal. 2 de... 556. Fuzil. Tiraram de lá. Jogou aqui, ó. Viu só? Não vim, não vim. Aqui, ó. Outro. Mais um. Três. Viram só? Deve ter mais. 22. E vamos indo. Estão quase finalizando aqui, Grisada. Tá bem? Ó. Será que é o piso ou é um cartucho? É o piso. Pô, Grisada. Achei o ninho, ó. Literalmente, achei o ninho. Ó. Ó. Olha aí. Aqui no meio da brita, dá os livros. Literalmente, é o ninho. De cápsula. Olha aqui. Tô cego. O aparelho não tá pegando, né? Vou inchar aí, ó, garota. Uma, duas, três. Três, quatro, de nove milímetros. Não. Treze, nove milímetros e cinco de... Trezentos e aitenta. Finaleira rendeu, já tá desistindo. E deve ter mais aqui, hein. Vamos ver. Aí, ó. Mais uma de nove milímetros. Nossa, esquerda é ponto quarenta amassada. Não ficou mais aqui. Certeza. Não. Não. Aqui um projétil. Deram um tiro até na... Mas credo, deram um tiro até na tábua. Mas eu acho que tá bom, garota. Olha, já enchi o bolso aqui. Agora vou mostrar todos os achados pra vocês. Vocês vão se surpreender, hein. Escreva o que eu tô dizendo. Olha só o que eu achei, garota. Eu tenho um olho muito bom. Eu achei uma cápsula de calibre 25. Alguém conhece? É um calibre... 6,35. Tá? Ela é a calibre 25. Alto. É uma pistolinha, a Beretta, que vem bem pequenininha. Achei uma cápsula. Raramente se acha. Segunda cápsula que eu acho na minha vida. Tá? Bom, pessoal. Os achados se resumiram nisso. Se assustaram, né? Aí temos 109 cartuchos de calibre 12, ó. Podem dar um print aqui, ó. E contar. 25, 50, 75, 100, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 108 cartuchos descarregados e um cartucho totalmente aqui carregado, né. Ó. Podem perceber. Ele é um SG, ó. Um SG tá meio amassado. Talvez a arma não aceitou e jogaram fora, né. Nossa, tá intacto. Beleza? Deu 28 cartuchos de 9mm. Deu 28 cartuchos de 9mm, né. 22,380. Aqui que tá os cartuchos, gurizada. Ó, que eu não sei que calibre que é. Que eu achei 3 lá, ó. Ó. Ele é um 5,56, só o mais curto. Entenderam? E aí o projétil aqui é bagualão, ó. Um projétil quase 9mm. A espessura. Podem ver aqui o 5,56, ó. Olha aí, ó. Só que, aqui atrás, tá escrito ali, ó. 5,56. Iguaizinhos os dois cartuchos. Tá? Não sei que calibre que é. Que arma que utiliza esse cartucho, tá? Tá. Saiu 3 aqui de ponto 40. Saiu um de calibre 25 alto. Que é a 6,35, né. Muito projétil. Projétil aí de 12, ó. Que eu tirei dos vídeos. Isso aqui é o projétil que eu juntava lá na hora. De 45 ACP, ó. Saiu 2 grandão. Tá? Aqui uma ponta de balestra. O pessoal lá cravou lá nas madeiras e acabou perdendo lá, ó. 7,62, né. 7,62. 308 Win, não sei. Não tem nada escrito, mas é tudo igual. E aqui eu peguei uns de... Tinha um montante lá. Eu peguei de 22 Magno, 17 HMR e uns aqui de Stringer. Que são raros de se encontrar. 22 Stringer, ó. É um cartucho maior, hein. Pra quem não conhece, 22 Magno. Grandão, né. 17 HMR. E o 22 normalzinho, né. Tá aí, ó. Pequenininho. Então esse foi o vídeo, pessoal. Esqueci de mostrar aqui, mas aqui saiu um M3 também, ó. Magno. Um cartucho bem maior aí que os normais, ó. Pra quem não conhece também. Vou deixar aqui, ó. Olha aí, ó. Tá bem? Beleza? Então esse foi o vídeo. Quem gostou, deixa o like. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal que sempre terá vídeo legal. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho